O furioso Carabao, Carabao Para começar o bairro Carabao Lá fora a chuva cai Me lembrou você Você que não aparece mais Vem pra me dizer O que aconteceu E por que o amor Ficou pra trás, pra trás E a chuva? Ah, se essa chuva trouxesse Você Juro que teria fim O meu sofrer DJ Silvinho O tempo passou Eu não lhe esqueci Hoje o meu amor É bem maior Procurei razão Procurei razões Pra não lhe querer Mas em todas elas eu só vivo A búfala A búfala tolá Eu só adoro Teu bem Teu sonho Teu amor Brilhar Brilhar Sentir você Se encosta em meu peito Se encosta em meu peito Me caça, me abraço Me caça, me abraço Me caça, me abraço E relaxa DJ Silvinho Eu sou eu Me caça, me abraço Me diz o que você quiser Quer dizer, não deixa nada te prender Me fala das loucuras que você sonhou E diz que igual a mim, ninguém te amou Vem amor, vem ver como estou Vem depressa, vem correndo De saudades estou morrendo Carabao Tanto tempo já se passou E a minha vida ainda não mudou A cada dia aumenta o meu amor Já tentei me convidar Você já fiz de tudo pra te esquecer Carabao Mesmo assim te imploro amor Volte logo por favor Vem por fim nesta minha dor O furioso do Marajó chegou Vem amor, vem ver como estou Vem depressa, vem correndo De saudades estou morrendo Tanto tempo já se passou E a minha vida ainda não mudou A cada dia aumenta o meu amor Já tentei me convencer Que não devo amar você Já fiz de tudo pra te esquecer Mesmo assim te imploro amor Mesmo assim te imploro amor Volte logo por favor Vem por fim nesta minha dor Eu já perdi o meu amor Eu já perdi o meu amor Carabao Eu Após tanto tempo Não esqueci O nosso caso Nosso caso de amor Te Escrevo essa carta Pra confessar Não deixei de te amar O que que tu tem? Só tenho um desejo Que é reviver nosso passado Ter no futuro O sabor do teu beijo Carabao Venha por favor Pois Continuo a te amar Esse amor não vai se acabar Se voltares pra mim DJ Silvinho Eu Após tanto tempo Não esqueci Nosso caso de amor Te Escrevo essa carta Pra confessar Não deixei de te amar E a saudade Só tenho um desejo Que é reviver nosso passado Ter no futuro assegurado O sabor do teu beijo O sabor do teu beijo Venha por favor Pois Continuo a te amar Esse amor não vai se acabar Carabao 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 Direto dos Campos Marajoaras Para alegrar essa galera Carabao Benzinho Não fique sozinho Benzinho Benzinho Eu posso te dar O que que tu vai dar? Carinho E se você quiser Eu posso Ser a sua mulher Carabao Carabao Eu quero Completar sua vida Eu quero Ser a sua querida Carabao Ninguém Irá nos separar Porque tenho Muito amor Pra te dar Eu sei Que não te esquecerei Jamais Porque Você também Me quer Demais Carabao Meu bem Me guardarei Todinha Pra você Farei De tudo Pra Carabao E quando Quando florescer Mas logo amanhecer Você Minha vida Meu bem Eu te amo Quando acontecer Uma abraçadora Galera de Benevides Aí com a gente Já curtiram o Carabao Vamos lá Quero a vida normal E meu amigo legal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem Eu te amo Meu bem Eu te amo De cuca legal E é certo e coisa e tal Tudo que toca Só me resta dizer Porque tudo na vida Me leva a você Isso tudo é normal Meu bem Eu te amo Meu bem Eu te amo De cuca legal E é certo e coisa e tal Eu te amo E eu vou cuidar Mais um pouco do coração Já cansado da solidão E de tanto sofrer Bora cuidar Vou cuidar Mais um pouco de mim Procurar esquecer o ruim O que eu quero é viver Viver a vida Viver cansado Ser muito feliz Te amando Viver a vida Viver cansado Ser muito feliz Te amando Meu amor Vem te embora Volte correndo O sonhador E a vida Na vida Vou vivendo Sozinho DJ Silvinho Toda minha vida Esperei você chegar E a decepção Era não ver você voltar Pra mim Mas por favor Escreva-me Não tem nada com isso É bem melhor você dizer Mas meu bem Eu não digo Meu assunto é só com você Bate o tempo e o juízo Eu preciso só saber Eu te juro Eu não minto Que a vida E a vida é nada sem você E é o caramba Oh meu amor Volte correndo Oh sonhador Na vida Vou vivendo Sozinho Toda minha vida Esperei você chegar E a decepção Era não ver você voltar Pra mim Mas por favor Escreva-me Não tem nada com isso É bem melhor você dizer Mas meu bem Eu não digo Meu assunto é só com você Bate o tempo e o juízo Eu preciso só saber Eu te juro Eu não minto E a vida é nada sem você Quando ouvir Minha canção Os seus olhos vão brilhar Meu bem A qualquer dia Qualquer hora Em seu pensamento Eu vou estar E a canção Me envolver Você sentir vontade De Chorar É só um DJ Pra repetir Vem te bora Deixa o sonho Já estamos na área em Maracanã Sonhar Hoje o cara A balbura aqui detonando Vem E no delírio da canção Tente abrir Tente abrir seu coração Tente abrir seu coração Lembra que a gente prometeu Passar por tudo e jamais se Deixar Deixar Mas a promessa é o impulso do tesão Uma trans até se jura Amor E aí Ligue o volume do amor Sou seu DJ Sou seu cantor Vem meu amor Vem meu amor Me completar Vem meu amor Mas por favor me dê se eu te chamei Agora chegou ao fim Brinquei com seus sentimentos E dessa vez sobrou pra mim Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar fazer de tudo pra você voltar E a saudade Uma noite sem você É motivo pra chorar Vou tentar Pra você voltar E me amar Em Itacaré Eu vou lhe esperar Voltar E me amar Em Itacaré Eu vou lhe esperar Sim Tudo foi assim Você olhou pra mim Carabao E me fez sentir o amor Entrou Em meu coração Zambou do meu amor Zambou do meu amor E depois me deixou Então Fintibon Fintibon Porque você me acostumou A gostar de você Pra depois me deixar Jogado por aí Sentindo a falta Dos carinhos seus E agora Agora sem rumo e afeto Sigo tão sozinho Gritando e chamando Meu bem vem dizer Por que não me ensinou A esquecer você Carabao Carabao Tudo foi assim Tudo foi assim Você olhou pra mim E aí E me fez sentir o amor Entrou Em meu coração Zambou do meu amor E depois me deixou Então Por que você me acostumou A gostar de você Pra depois me deixar Jogado por aí Sentindo a falta Dos carinhos seus Agora sem rumo e afeto Sigo tão sozinho Gritando e chamando Meu bem vem dizer Por que não me ensinou A esquecer você Sim Tudo foi assim Tudo foi assim Tudo foi assim Acho que estou Ficando louco Meu bem de pensar Tão somente em você Tão somente em você E o meu sofrimento E o meu sofrimento Não vai durar pouco Se eu não conseguir De uma vez Te esquecer Pois a gente faz Tanta coisa na vida E o tempo passa E o tempo passa E o tempo passa Sem sequer Eu sou o parceiro Thiago Daí com a gente Alô Murilo O arrependimento Vem logo em seguida Alô Vanessa Se a gente vive Assim distante A sofrer Puga do parcílio Tá na área Eu pude perceber Hoje é no setor dele Os erros Que eu fiz na vida Ele e toda a família E com a gente Só que você dá valor Em alguém Quando a gente Pede querida Ah, eu pude perceber Os erros Que eu fiz na vida Só que você dá valor Em alguém Quando a gente Pede querida DJ Silvinho Quando a saudade Me invade A minha cabeça O meu pensamento Se volta Outra vez Pra você Eu sinto aqui Dentro do peito Um atento Que eu não sei dizer Só queria Que você voltasse Pra me Me ver DJ Silvinho Quando eu encontro Alguém E ele fala Seu nome Eu sinto Um choque Tão grande No meu coração Você está Sempre presente Em tudo Que eu vou fazer Só queria Só queria Que você voltasse Pra vir Me ver Se eu Me encontro Na praia Um abraço Aí da casa Se vejo um casal Namorando Eu começo A pensar Em mim não existe Alegria Ficou triste O meu viver Só queria Que você voltasse Pra viver Me ver Quando eu encontro Alguém Alguém E ele fala Seu nome Eu sinto Um choque Um choque Tão grande No meu coração Você Você está Sempre presente Em tudo Que eu Vou fazer Só queria Que você Voltasse Pra me Viver Se eu Se eu Me encontro Na praia Numa festa Ou em qualquer lugar Se vejo Casal Namorando Eu começo Sua pensar Em mim não existe Alegria Ficou triste O meu viver Só queria Que você Voltasse Pra viver Chega junto Maracanã Maracanã É muito som Qual a estrela Reluixando os céus Estou te esperando Como a nuvem Vagando Nos passos Estou te procurando Carabao Igual uma jandada Que sai pelo mar Vendo Ando Também sai O ato O café mídia Gustavo Direto de Magalhães de Barata Vieram curtir o Carabao Muito obrigado Mas nem sei Com que você anda Nem notícias Você quis me dar Você é a mulher Que eu amo Peço a Deus Cada dia Que passa Pra você voltar E você é Você é a mulher Que eu amo Peço a Deus Cada dia Que passa Pra você voltar Você que tá na parte da externa Chega junto Vem te embora Que o Carabao já está no ar Pra detonar muita saudade Muita marcante Muita música boa pra você Chega junto E já estamos no ar Muita música boa pra você Igual uma estrela reluz lá no céu Estou te esperando Como amor vem guardando no espaço, estou te procurando Igual uma... Nosso amigo Sávio, estava a curtir o Carabal ontem Para curtir o Carabal aqui em Baracanã, obrigado viu Também saio a tua procura, todos perguntando Mas nem sei por onde você anda Nem notícias você quis me dar Você é a mulher que eu amo Peço adeus cada dia que passa pra você voltar Nossa amiga Lorena de Marituba Tá por aqui com a gente curtindo o Carabal, hein? Peço adeus cada dia que passa pra você voltar Você sumiu meu bem de mim na estação E o trem partiu e eu não vi qual a direção Me informaram que foi de São Luís pra Marabá Que fica na transamazônica sul do Pará Preciso tanto, ô Sônia, te encontrar E a Sônia Oh Sônia, oh Sônia, preciso te encontrar Oh Sônia, oh Sônia, pra sempre em ti te amar Oh Sônia, oh Sônia, te encontro em Marabá Ah, 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 ah Me informaram que foi de São Luís pra Marabá Que fica na Transamazônica, sul do Pará Preciso tanto, oh Sônia, te encontrar Oh Sônia, oh Sônia, preciso te encontrar Oh Sônia, oh Sônia, pra sempre de te amar Oh Sônia, oh Sônia, te encontrar Oh Sônia, oh Sônia, preciso te encontrar Oh Sônia, oh Sônia, pra sempre de te encontrar Cadê? Lá vem você de novo, com essa história de me amar Deixa de papo furado Tanto papo furado, querendo me conquistar Eu não vou dar bobeira, vou mudar a primeira vez Você passou a rasteira, não foi justo que você me fez Hoje eu cansei, não quero mais Amor, amor Vê se você me deixa em paz Amor, amor Então adeus, tchau, até logo, baby Goodbye, amor Hoje eu cansei, não quero mais Amor, amor Vê se você me deixa em paz Amor, amor Então adeus, tchau, até logo, baby Goodbye, amor Goodbye, amor Atravessou no meu caminho Feito vendaval Repirou tudo de pé na cabeça Foi meu bem, meu mal Agora abraço com muito carinha, pela galera da Rádio Clube de Maracanã Feito vendaval Nosso amigo Carlinho Dias O show da manhã Foi meu bem, meu mal E eu de boba logo me entreguei Acreditei Por teu sorriso lindo Logo eu me encantei Você deitou e rolou E abusou do meu amor A búfala tá na ánima, gente Olha só Você deitou e rolou E abusou do meu amor E com seu carinho André É simplesmente uma declaração de amor Esta canção que eu faço pra você Tente entender Como se não roubesse o amanhã Talvez se é por isso Do meu sentimento por você Desse meu amor, desse querer Da vontade louca de te amar Faço qualquer coisa pra te ter Você só precisa me dizer Te juro que eu faço amor Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Jogos de amor e sedução Você conquistou meu coração Bola de cristal pra te mostrar Que a vida inteira eu vou te amar Dança comigo Que 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 eu quero você Sou, 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 sou gago Mamá, se adoro Pode crer Memê, meus amigos falam Fá, 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 falam de mim Sou, sou, sou gago Mais sou feliz E, e daí? Lá vem o gaguinho Já, já tentaram roubar Você de mim Você de mim Só, só porque eu falo assim, falo assim Já, já tiveram, vou roubar você de mim, você de mim Só, só porque eu falo assim Love o Gaguinho Eu sou o Gaguinho, Gaguinho do Brega E o de Moisés são Chagos de Aburaquim Eu sou o Mago de Vim pra detonar Do Carabao, em seguida chega o tom E o trio se informa pra fazer você dançar Hoje aqui, Maracanã Eu sou o Gaguinho do Brega No meu Bo, 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 tri, tri, tri O Brega veio, o Brega veio, ele veio pra ficar É um ritmo gostoso, gostoso de se dançar Quando toco o Brega dentro, dentro de qualquer salão A galera se levanta, é aquela confusão Não importa se é branca, louro, preto ou sarara A verdade é que o Brega todo mundo quer dançar Quero dançar com você, tem o amor pra valer Quero ver rebolar o Brega do Pará Vou ficar por aqui até o sol raiar Quero dançar com você, tem o amor pra valer Quero ver o Brega do Parcínio Vou ficar por aqui, curtir o Carabao Vá no Puga Amanhã partiu Belém, meu filho DJ Silvinho DJ Silvinho Carente tão louca de paixão O seu olhar me conquistou Seu beijo ardente de amor Me fez sentir enlouquecer Preciso tanto que você Pra mim é que você, pra mim vou ver Você é como um sonho sem você Tu quer o quê? Pra mim é que você, pra mim vou ver Você é como um sonho sem você Você é como um sonho sem você De amor me fez sentir enlouquecer Preciso tanto de Carabao Pra mim é que você, pra mim vou ver Você é como um sonho sem você Você viver Pra mim é que você, pra mim vou ver Você é como um sonho sem você Você viver Lembro do teu beijo Lembro do teu cheiro Lembro de tudo que é seu Lembro do escuro no canto do muro No beijo que você me deu Curso e teus abraços Amém, teus amassos E o seu amigo Paru, Marquinho Deu olhar Aí do depósito do Dudu Se nada Direto do horário Curti no Carabao E o sorriso E falar Lá vem o inglês Assim É inglês ruim Que é pra você saber Eu já morei nos estrelas E é pra lá que eu vou levar você Assim É inglês ruim E é pra você saber Eu já morei nos estrelas E é pra lá que eu vou levar você I want you I need you I love you Become a dream I want you I need you I love you Become a dream Lembro do teu beijo Lembro do teu cheiro Lembro de tudo que é seu Lembro do escuro no canto do muro Desde que você me deu Cusei teus abraços Amei teus amassos E parei no teu olhar Fiquei alucinado Estou apaixonado Por isso resolvi falar Chega, ajuda! É no silêncio da noite Ou no raiar do dia Eu vou te conquistar Maria É no silêncio da noite Ou no raiar do dia Eu vou te conquistar Maria As horas vão passando Eu começo a pensar Fico imaginando Se tens outro em meu lugar Aqui o frio é quente O calor é gelado Oh, linda Maria Eu ando apaixonado Maria, Maria, Maria Terezinha, Maria Marinha, Maria Maria, Mariazinha Maria, Maria, Maria Aldeceia, Maria Mariléia, Maria Tu és a minha Maria Já procurei por aqui Já procurei por lá Mas você não está Em nenhum lugar Maria Aparecida Apareça enfim Quero você benzinho E eu tô gringando pra mim As horas vão passando Eu começo a pensar Fico imaginando Se tens outro em meu lugar Aqui o frio é quente O calor é gelado Oh, linda Maria Eu ando apaixonado A galera do Fondão Quem quiser Chega junto Aqui próximo do nosso Carabal Chega junto E tá liberado aqui Vem te embora Vem te embora É de rei Um abraço o mídia Do estrete Boys Estou na área Curtindo o Carabal Maria Raimunda Maria é feia de cara Mas é boa de bunda Já procurei por aqui Já procurei por lá Mas você não está Em nenhum lugar Maria Aparecida Apareça enfim Quero você benzinho Todinha pra mim As horas vão passando E eu começo a pensar Fico imaginando Se tens outro em meu lugar Aqui o frio é quente O calor é gelado Oh, linda Maria Eu ando apaixonado É galera aqui Ao lado direito Você encontra O estande do Diel Linha Maria Linha Maria Variedade de Cobos Camisa do Carabal O chapéu de vaqueiro também Maria Agora que tem um preço Provencionar pra você comprar Tu és a minha Maria E guardar de recordação Maria Maria Terezinha Maria Dessa festa bonita Oxi Maracanã Bora fazer o caqueado La vida é souvent compliquée Se você se sentir deprimido Você tem que chassar as ideias nois N'hésitez pas a vener nos voir Vamos mudar as ideias Dansez avec os antillais Vem chantez, vous amusez Dansez avec os antillais Pour oublier todos vos soucis Dansez avec os antillais Pour repassar todos vos ennuis Dansez avec os antillais Combo-Galman Ai foi banal Dansez avec os antillais E para encontrar a gaieté Dansez avec os antillais Vous serez du soleil plein de coeur Dansez avec os antillais E você verá como a vida é bela Dansez avec os antillais Fini, fini, la pola Fini, fini, la pola Fini, fini, la chale Fini, fini Fini, fini, la chale Fini, fini, la pola Fini, fini, la chale Fini, fini, la chale Fora o caqueado Já já chega o Moisés Para convidar O nosso Furioso O Furioso do Marajó Chegou Maracanã O Furioso do Marajó Um abraço é a Bonique do Preto Muito chope Pessimismo Dans une ambiance plein de chaleur Vou retrouver Os pingouços estão na área Um abraço do Silvinho Valeu demais Hoje rompendo fronteira Dansez avec os antillais Oubliez tout vos soucis Dansez avec os antillais Sou Francisco do Pará Fique com a gente Um abraço pra você, meu irmão E quando... Você vai sentir Assim Mas certo gosta, né rapaz Quando Podemos ficar Amor Não podemos falar Ando Sem saber de mim Faço Tudo sempre igual Acho Que devo mudar Mas hoje Só tem É show de caqueado Um beijo pra mim não pode negar Vem te embora Vem te embora Vem pra mim, um beijo pra mim não pode negar Vem pra mim, um beijo pra mim não pode negar É muito show de caqueado, meu irmão! Show de caqueado! Eu quero ir contigo amor, do super dinâmico É o magnífico digital do Pará Toca aí, DJ Netinho, só no caqueado Com o DJ Tiaguinho e o DJ Iago É o magnífico super dinâmico 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 Já é carnaval Eu quero é curtir Dançar a noite toda Eu vou me divertir, no embalo do Bedson, Simone eu te vi Agora o mundo sabe que você nasceu pra mim, com Neto e Munique Era noite de lua cheia, sozinha estava a pensar Quero te encontrar no Bedson mais uma vez Foi lá que eu te vi, meu coração quase parou Foi onde começou a nossa história de amor Simone eu te amo, você é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei, esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou a nossa canção ao som do Bedson Foi uma explosão de amor DJ Júnior tocou a nossa canção ao som do Bedson DJ Júnior tocou a nossa canção ao som do Bedson DJ Elias Batidão, o DJ cantor do Pará Era noite de lua cheia, sozinha estava a pensar Quero te encontrar DJ Júnior tocou a nossa canção ao som do Bedson mais uma vez Fica comigo amor, vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro, um pelo outro Fica comigo amor, quando eu te vejo o coração dispara Sinto uma chama, uma vontade rara O seu sorriso me ilumina, não consigo esconder Que você me alucinar Quando eu te vejo o coração dispara Sinto uma chama, uma vontade rara O seu sorriso me ilumina, não consigo esconder Que você me alucina Fica comigo amor, vamos juntos descobrir esse amor Que sentimos um pelo outro, um pelo outro Fica comigo amor, nesse momento ao teu lado É especial eu e você, é algo sobrenatural O teu sorriso me ilumina, quero você pro resto da minha vida Nesse momento ao teu lado É especial eu e você, é algo sobrenatural O teu sorriso me ilumina, quero você pro resto da minha vida Já vivi vários amores, cheio de paixão Hoje vi-lo sozinho, sozinho sem direção O destino quis assim, estou nessa solidão A procura de um amor, vem salvar meu coração O destino quis assim, estou nessa solidão A procura de um amor, vem salvar meu coração O destino que diz assim, estou nessa solidão A procura de um amor, vem salvar meu coração O destino que diz assim, estou nessa solidão A procura de um amor, vem salvar meu coração DJ Josué O silêncio da noite Eu me encontro aqui Um carente solitário Perdido a refletir O silêncio da noite Eu me encontro aqui Um carente solitário DJ Josué Quando estou só, querendo ouvir Uma boa música, já sei aonde ir Quando estou só, querendo ouvir Uma boa música, já sei aonde ir Vou para o Youtube, curto o Paramusical 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 É meu canal preferido que embala nosso som, ontem a rocha, saudade, sofrer-se muito mais É meu canal preferido que embala nosso som, ontem a rocha, saudade, sofrer-se muito mais Com o DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou para o canal, para a música me divertir Já deixei o meu like e já me inscrevi Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Coqueiras e manguezas fascinantes O canto dos pássaros é meu encanto Nas águas calma de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte, a brisa só pra suave Em Cotijuba Nas águas calma de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte, a brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refugio de alegria 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 Eu sei que houve erros que fizeram você ir Mas o amor que eu sinto por você é verdadeiro Não consigo viver sem ti 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 Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado eu quero estar Volta pra mim, vamos recomeçar Com você ao meu lado eu quero estar Menina volte logo Sinto vazio sem você aqui Nosso momento foram tão belo e agora sem você Estou triste aqui Menina volte logo Sinto vazio sem vo... Simone, onde está você Simone? Simone, onde está você Simone? Onde está você Simone? Simone, onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração, sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas, na imensidão do céu Mas só encontrei saudade em pedaços de papel Hoje é domingo, eu quero sair Vou pra balada, vou me divertir Eu quero ir com o Bedson Eu quero ir com o Bedson E o DJ Júnior é quem vai tocar Eu vou nessa festa, eu quero te encontrar Daquele jeito que só você sabe De rosto colado, um abraço apertado De rosto colado, um abraço apertado Hoje é domingo, eu quero ir com o Bedson Eu vou pra balada, eu quero ir com o Bedson 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 Um abraço apertado, um abraço apertado Eu quero ir com o Bedson Eu quero ir com o Bedson Eu quero ser teu eterno namorado Simone De rosto colado, um abraço apertado Eu quero você todinha pra mim Simone O nosso amor é sempre Um abraço некотор', um abraço apertado Um abraço礼